Olá pessoal beleza meu nome é Leonardo Gomes eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da bota da Caterpillar que eu comprei no Mercado Livre eu não achei nenhum review dela no YouTube então resolvi fazer caixa da Caterpillar eu adquirei a bota Adventure Cavator Bico PVC tá esse é um modelo camuflado biqueira rígida mesmo você muito solado bem encravado bota bem flexível também é reforço aqui né de de canela é bem acolchoado tá refletivo aqui na parte de trás é você muito do acabamento do cordão também muito bom e essa segunda volta que eu compro do Mercado Livre eu tenho uma outra comprei a bota pousada de moto eu tenho esse modelo aqui essa tem um acabamento melhor do que está bem melhor essa aqui essa camuflada acabamento bem melhor do que essa aqui eu já experimentei tá é não me apertou o pé aqui na frente o tamanho eu comprei o tamanho exato que eu uso então você vê que a biqueira aqui ela é alta né então eu tenho pé largo eu senti os pés dá para movimentar bem agora é experimentar andar de moto vamos ver como é que fica aí recomendo eu vou colocar o o nome do vendedor no os comentários do vídeo beleza um abraço e até mais tchau tchau tchau